a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado Bartô e a deputada Ione Pinheiro, acessando de forma remota. Peço a suspensão dos trabalhos por alguns minutos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero aproveitar aqui e registrar a presença das senhoras deputadas que acompanham remotamente a reunião da comissão e que são membros titulares da comissão, deputada Leninha e deputada Andréia de Jesus, assim como também a deputada Ione Pinheiro. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Ofício da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 6.976 de 2020, dia 16 de janeiro de 2021. Ofício do senhor Guilherme de Souza Barcelos, diretor de acompanhamento legislativo em exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 8.597 de 2017, na data de 26 de janeiro de 2021. Ofício do senhor Otton Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 218 de 2019, na data de 16 de abril de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatoras. Projeto de lei número 1.040 de 2019, no segundo turno, e 1.358 de 2015, no primeiro turno, deputada Leninha. Projeto de lei de número 1.428 de 2020, e 1.152 de 2019, no primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei número 984 de 2019, em turno único, deputada Rosângela Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que deseja fazer discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Compõe o coro de votação as seguintes deputadas. Deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha e deputada Ione Pinheiro. E a deputada Ana Paula Siqueira. Atendendo a solicitação, passo a palavra à deputada Leninha. Ok, deu certo, presidenta. Está me ouvindo? Sim, deputada Leninha. Boa tarde, presidenta dessa comissão. Boa tarde, minhas colegas parlamentares. Que também compõe essa comissão, a assessoria da casa. Estou extremamente feliz que o nosso projeto volta aqui na comissão para ser apreciado nesta tarde. Acho que foi fundamental que, no domingo, todo mundo pôde acompanhar uma matéria do Fantástico, que falou sobre a pobreza menstrual. Que é o conteúdo desse projeto de lei que está desde o ano passado para ser tramitado e votado por essa casa. Um projeto de grande importância, não só da saúde das meninas, mas, principalmente, nós estamos falando de saúde pública. Da importância da gente evitar constrangimentos, evitar mal-estar. E jovens e adolescentes que, às vezes, são pegas de surpresa na escola, durante a aula, ou na rua, com a menstruação. E que, muitas vezes, as famílias pobres não têm dinheiro para comprar absorventes. E, às vezes, essas jovens deixam de ir para a escola, deixam de fazer as atividades em função da falta de absorventes higiênicos nesse período menstrual. Então, esse projeto é um projeto importante para essa comissão, além de votar e defender, que a gente possa fazer a defesa em plenário pela sua importância, mas, acima de tudo, por um caráter solidário, humanitário que nós, mulheres, temos com as jovens mais pobres deste Estado, para que o Estado, de fato, possa conceder esses absorventes nos equipamentos públicos, nas unidades básicas de saúde, enfim, para que a gente tenha também um Estado que cuide das mulheres jovens deste Estado. Então, eu deixo aqui meu abraço, minha gratidão, e a gente segue lutando por mais políticas públicas para as mulheres do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, presidenta. Deputada Leninha, eu parabenizo pela apresentação desse projeto, projeto 1428 de 2020, projeto, de fato, extremamente importante, com um conteúdo relevante, que vem cuidar das nossas meninas, jovens e adolescentes. E essa matéria, deputada Leninha, foi, inclusive, apreciada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive a honra de ser relatora do projeto, naquela oportunidade. E hoje nós recebemos aqui, estamos apresentando o requerimento para a retirada desse projeto, para a análise de hoje na nossa comissão, para fins de melhoria no relatório final proposto aqui na comissão. Então, embora esse projeto é de muita importância para todas nós, para toda a nossa sociedade, nós vamos apresentar aqui um requerimento de retirada do projeto da pauta, para fins de melhoramento. Para a votação desse requerimento, um requerimento que está sendo apresentado por mim, deputada Ana Paula Siqueira, eu vou passar para que a nossa... Vou passar a presidência, transferir a presidência para a deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta dessa comissão, para votação do requerimento de retirada de pauta do projeto número 1428 de 2020. Sim, presidenta. Em votação do requerimento, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu estou com dificuldade para abrir o microfone, mas eu voto sim. Como vota a deputada Ione Pinheiro? A deputada Ione Pinheiro. Sim. Obrigada, deputada. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Pensa um pouquinho aí que eu vou... Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Andréia. Passamos agora à discussão e votação de parecer do projeto de lei número 5049 de 2018, primeiro turno, que institui prioridade para ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontram em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. Passa a palavra à deputada relatora Andréia de Jesus. Obrigada. Presidenta, eu peço, Vossa Excelência, que possa fazer a leitura. O relatório está disponível, mas eu peço que faça a leitura por mim. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei 5049 de 2018 institui prioridade para ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontram em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher e de educação, ciência e tecnologia para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1, por ela apresentado. Em razão da semelhança da matéria, foi anexado à proposição o projeto de lei número 1462 de 2015, que concede aos filhos e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica matriculados na escola do Estado o direito à transferência de matrícula para outras unidades de ensino, de acordo com a necessidade de mudança de interesse da mãe ou da responsável agredida. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 22º do artigo interno. Fundamentação. O projeto de lei número 5049 de 2018, em seu artigo 1º, pretende conceder prioridade para ocupação de vagas em escola pública aos filhos das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar que sejam alunos de escolas públicas estaduais e cujas mães tenham se mudado de domicílio em razão de violência sofrida. O artigo 2º prevê a documentação que deverá ser apresentada para que esse direito seja exercido. O artigo 3º estabelece que as crianças e os adolescentes atendidos pela prioridade de que trata o projeto serão encaminhados para o programa social da média complexidade nos Centros de Referências Especializados de Assistência Social, CREAS, para acompanhamento especializado, individualizado, contínuo e articulado. Por fim, o artigo 4º resguarda o sigilo dos dados das crianças e dos adolescentes, os quais poderão ser divulgados somente em ordem judicial. A Comissão de Constituição e Justiça abordou, em seu parecer, que o reconhecimento da vulnerabilidade da mulher à violência tem mobilizado diversos países a efetuar mudanças importantes nas políticas nacionais, regionais e internacionais relacionadas à questão da violência baseada em gênero. citou, entre outros, a Lei Federal de nº 11.340, de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, que representa o reconhecimento de que violência doméstica e familiar contra a mulher é um fato social relevante, nocivo e merecedor da intervenção estatal para coibir sua ocorrência. destacou que essa Lei Federal dispõe que a União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar de seus efeitos nocivos. Aquela comissão também apontou a relevância do projeto para assegurar o disposto no artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado deve garantir a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir violência no âmbito de suas relações. Desta forma, concluiu que não há óbice jurídico para a tramitação do projeto em análise. Porém, entendeu que a disposição que impõe as crianças e aos adolescentes filhos de mulheres em situação de violência doméstica, o atendimento compulsório em programas sociais de média complexidade nos CREAS é inconstitucional, pois ofende o exercício livre do poder familiar dos pais, e por isso apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos. No tocante ao mérito da proposição sobre a perspectiva dos direitos da mulher, a matéria é revestida de inegável importância. Além dos documentos já citados pela Comissão de Constituição e Justiça, podemos citar também a Lei Federal 13.104, de 2015, Lei do Feminicídio, que definiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, incluindo-o ainda no rol dos crimes hediondos. Porém, é notório que os índices de violência de gênero no Brasil ainda são altos, apesar dos significativos avanços registrados no campo legal que visam implementar medidas de combate à violência contra a mulher. De acordo com dados da ONU, a taxa de feminicídio no Brasil, em 2016, era de 4,8 para 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo. Indicadores constituídos, construídos e analisados pelo Atlas da Violência 2020, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam também o elevado índice de violência contra as mulheres no Brasil. O estudo aponta que, em 2018, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas, totalizando 4.519 vítimas, o que representa uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 habitantes do sexo feminino. Minas Gerais registrou taxas de 3,3 por mil mulheres em 2018, Embora 2018 tenha apresentado uma tendência de redução da violência letal contra as mulheres, ao se observar o período entre 2008 e 2018, é possível verificar um aumento de 4,2% nos assassinatos de mulheres. Verificou-se, ainda, ao analisar esse mesmo período, que a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11,7%, enquanto a taxa de mulheres negras aumentou 12,4%. Diante desses dados, fica evidente a importância de ações governamentais para proteger e promover direitos das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar e de seus filhos. Nesse sentido, é meritório garantir a mulher que se afasta do lar por forças das agressões sofridas prioridade para matricular seus filhos em escolas públicas próximas à sua nova moradia. No entanto, apesar de concordarmos com o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que ele ainda pode ser aperfeiçoado de forma a adequar tecnicamente alguns termos, razão pela qual apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 2. Por fim, ressaltamos que as considerações aqui expendidas, aplica-se integralmente ao projeto de lei número 1.462 de 2015, anexado à proposição em análise, uma vez que suas disposições reproduzem em linhas gerais a disposição desta. Conclusão, pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5.049 barra 2018 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a ser apresentado. Substitutivo número 2. Asegura aos alunos da rede pública estadual de ensino o direito à transferência para outras unidades de ensino em caso de mudança de domicílio motivado por violência doméstica e familiar contra a mulher. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica assegurada ao aluno da rede pública estadual de ensino o direito à transferência para outra unidade de ensino em razão da mudança de domicílio de sua mãe ou representante legal motivada por ocorrência de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006. Artigo 2º. O direito à transferência de que se trata essa lei será exercido pela mãe do aluno ou pela sua representante legal mediante apresentação de cópia nos seguintes documentos. 1. Registro de ocorrência policial com a informação da data, do local e do autor do fato. 2. Termos de decisão judicial que concedeu a medida protetiva, se houver. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa é a leitura do seu relatório, deputado André de Jesus. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, pelo processo nominal, como vota a senhora deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidenta. Obrigada, deputada Ione. Como vota a deputada Leninha. Presidenta, eu voto sim, favorável. Como vota a deputada relatora Andréia de Jesus. Abriu agora. Voto pela aprovação, presidente. Deputada Ana Paula Siqueira também vota sim, pela aprovação do relatório do projeto. Aprovado o parecer. Deputadas, gostaria, antes de passar para a próxima fase, só fazer um registro, relativo, inclusive, a um projeto semelhante ao que nós acabamos de aprovar aqui, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que nós aprovamos um requerimento, apresentamos um requerimento aqui na Assembleia, de autoria também, de todas as componentes, quase todas as componentes da Comissão de Direito das Mulheres, o requerimento de número 7.677, que requer, seja formulada a manifestação de repúdio ao vereador do município de Timóteo, Geraldo Galberto, pelo discurso machista e preconceituoso proferido na segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Timóteo, durante a votação do projeto de lei 4.301 de 2021, que garante o direito de preferência das mulheres vítimas de violência doméstica à matrícula e transferência dos seus filhos sobre a sua guarda, no qual o vereador relativizou a violência sofrida por mulheres se referindo às vítimas de violência doméstica com a expressão mulheres de malandro, afirmando que elas não merecem mais direitos do que as chamadas por eles de mulheres amadas. Esse requerimento foi apresentado no dia 8 de abril, assinado por mim, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha e deputada Beatriz Serqueira, porque repudiamos, sim, tal atitude do senhor vereador e hoje aprovamos aqui, acabamos de aprovar nessa comissão um projeto semelhante que vem justamente trazer esse direito às mães e às crianças e adolescentes. Então, queria destacar que a nossa comissão fez essa manifestação, esse requerimento, que foi apresentado em plenário aqui na casa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Projeto de lei número 984 de 2019, declaro de utilidade pública o Núcleo de Atendimento à Mulher com sede no município de Belo Horizonte. A votação, autor, deputado Bruno Engler, relatora, deputada Rosângela Reis. A relatora opina pela aprovação do projeto na forma original. Em votação, projeto. Em discussão. Em votação, pela forma nominal. Como vota, senhora deputada Andréia de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota, deputada Leninha. Voto sim, presidenta. Como vota, deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione Pinheiro, como vota. deputada Ana Paula Siqueira, vota sim, aprovada, então, o projeto de lei número 984 de 2019. Requerimento de número 4903 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com a senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por representarem expressiva liderança feminina no setor agropecuário do país e do Estado, e seja com essa homenagem celebrado o Dia Internacional da Mulher, de autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento pelo processo nominal. Como vota, a senhora deputada Andréia de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota, a senhora deputada Leninha. Conhece as ideias das pessoas diferentes. Voto sim, presidenta. Como vota, a senhora deputada Ione Pinheiro. Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim. Aprovado o requerimento de número 4.903 de 2020. Apreciação do requerimento 6.424 de 2020, turno único. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para propiciar a oferta do atendimento 24 horas da Delegacia de Atendimento Especializada à Mulher do município de Montes Claros, sem qualquer forma de interrupção, bem como promover o retorno da unidade para a região central da cidade, assegurando-se equipe técnica multidisciplinar suficiente para o atendimento. De autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento pelo processo nominal, como vota a senhora deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos da comissão será nominal e o voto. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e o submeterá à votação, hidagando cada uma, cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, os requerimentos de número 7.919 de 2020, de autoria da deputada delegada Sheila, requer seja formulado voto de congratulações com a delegacia de Manhuaçu pelo desenvolvimento do projeto FRIDA, que visa oferecer às vítimas de violência doméstica a oportunidade de receber um atendimento virtual, incentivando a denunciar os agressores. Vamos votar também o requerimento de número 7.930 de 2020, de autoria do deputado Ulisses Gomes, requer seja realizada audiência pública para debater e manifestar nosso repúdio a mais um ato de violência contra a mulher com a covarde agressão realizada por um policial militar de Poço Fundo, ajudado por mais quatro elementos no espancamento da doutora Estela Caleri e seu marido Rodolfo Mendes Dias de Lima, ocorrido em 5 de dezembro de 2020 em Poço Fundo. Também um requerimento de número 8.552 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providências para em caráter de urgência que a delegacia da mulher do município de Pouso Alegre seja adequada às exigências legais e à norma técnica de padronização das delegacias especializadas em atendimento às mulheres, tendo em vista que a necessidade de que as políticas públicas para as mulheres sejam efetivamente implementadas no município, oferecendo às mulheres em situação de violência a estrutura e o conforto necessário em um ambiente acolhedor que não afaixa as vítimas que necessitam fazer as denúncias. Em votação pelo processo nominal os três requerimentos apresentados. Como vota a senhora deputada Andréia de Jesus. Voto sim, presidente, em todos os requerimentos. Como vota a deputada Leninha. Como vota a deputada Leninha. Desculpa, desculpa, deputada, presidenta. É que eu estou saindo de um evento. Eu estou aqui tentando compartilhar. Agora é votação? Votação de três requerimentos. Eu voto sim, presidenta. Voto sim. Obrigada, deputada Leninha. Deputada Ione Pinheiro, como vota? Deputada Ana Paula Siqueira, vota sim. Aprovado os três requerimentos. Os requerimentos agora serão apresentados são os requerimentos que foram produzidos a partir dos levantamentos, das escutas, das reuniões, das audiências, do evento Sempre Vivas de 2020, a luta das mulheres em tempos de pandemia. Um evento que foi um evento institucional, realizado este ano de forma remota em função da pandemia do Covid-19, mas que foi muito bem trabalhado pela Assembleia Legislativa de Minas, as instituições públicas, os coletivos femininos, feministas, sociedade civil, militantes, a GPI, que é uma gerência de projetos institucionais da Assembleia, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, presidida naquela ocasião pela deputada Andréa de Jesus e participada também por todas as deputadas da Casa. Em especial, quero destacar a deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira e a deputada Ana Paula Siqueira. O evento, ele contou com a live de abertura, com relatos de como nós, mulheres, estamos enfrentando a pandemia, contou também com o seminário Mulheres na Luta, novos desafios trazidos pela pandemia e suas perspectivas. Tratamos na ocasião do seminário sobre violência, autonomia econômica e financeira, saúde e educação. Encerramos o evento com uma live de encerramento que trouxe o olhar sobre o futuro, o que as mulheres pensam para o pós-pandemia. Também, um evento bastante interessante de lá, fizemos uma escuta atenta e geramos os requerimentos que serão agora aprovados. Quero destacar também o concurso de fotografias edital Minas Arte em Casa, Mulher no Plural, Múltiplas Perspectivas, que está em tramitação aqui na Assembleia, um concurso muito interessante que recebeu, inclusive, um volume muito grande de participantes logo nos primeiros dias de sua abertura. Então, todos esses requerimentos, deputadas, deputada André de Jesus, deputada Leninha, deputada Ione Pinheiro, são requerimentos assinados por deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha e deputada Ione Pinheiro. Todos eles são extratos do evento Sempre Viva deste ano. Farei a leitura de todos, são muitos requerimentos, o que traduz aqui também o quão qualificado foi o evento deste ano e a participação de todas e todos que nos acompanharam. Requerimento de número 8.562 de 2021 requer seja realizada audiência pública para debater o enfrentamento da violência doméstica e familiar e o crescente aumento das taxas de feminicídio durante o isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. Requerimento de número 8.563 de 2021 requer seja realizada audiência pública para debater a promoção do trabalho emprego e renda para as mulheres inclusive no que se refere às 29 alternativas viáveis à facilitação do acesso às linhas de crédito para produção feminina no meio urbano e rural. Requerimento de número 8.564 requer seja realizada audiência pública para debater a regulamentação do banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica cuja criação foi prevista na lei 23.680 de 2020. Requerimento de número 8.565 requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ao Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para a realização e a ampla divulgação de ações políticas públicas e campanhas destinadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar e do feminicídio considerando-se a maior incidência desses crimes em situação de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Requerimento de número 8.566 seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais pedido de providência para a criação da Defensoria Pública e ou Defensorias Especializadas na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência em Mais Municípios no Estado de forma a ampliar o acesso aos seus serviços. Requerimento de número 8.567 de 2021 seja realizada audiência pública para debater a saúde das mulheres os transtornos psicoemocionais e o agravamento dessas condições no contexto pandêmico e pós-pandêmico. Requerimento de número 8.568 seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte pedido de providência para o aumento do número e da frequência dos veículos que realizam o transporte coletivo de Belo Horizonte tendo em vista o grande número de usuários dos mesmos o impacto de sua lotação na transmissibilidade do coronavírus causado pelo Covid-19 e a gravidade desse fato no atual cenário. Requerimento de número 8.569 de 2021 seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências para a abertura da maternidade Leonina Leonor para que seja posta em pleno funcionamento conforme seu projeto e propostas iniciais recursos já investidos e estruturas já implementadas. Requerimento de número 8.570 de 2021 seja encaminhada à Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte pedido de providências para evitar esforços às Prefeituras dos Municípios Integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte para que atuem em parceria de modo a promover o aumento do número e da frequência dos veículos que realizam transporte coletivo na RMBH tendo em vista o grande número de usuários dos mesmos o impacto de sua lotação na transmisibilidade do coronavírus causador do Covid-19 e a gravidade desse fato no atual cenário. Requerimento de número 8.571 seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pedido de providências para a implementação do Protocolo Nacional de Investigação sobre o Feminicídio e sua ampla divulgação. Requerimento de número 8.572 seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providência para o aumento do número e da frequência dos veículos que realizam transporte coletivo metropolitano na região metropolitana de BH tendo em vista o grande número de usuários do mesmo e a gravidade desse fato no atual cenário. Requerimento de número 8.573 seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Companhia de Saneamento de Minas Gerais e à Companhia e a Copaz e a Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas, CopaNor, pedidos de providência para, no âmbito das suas respectivas competências e em atuação conjunta com a União e as Administrações Municipais Mineiras, o incremento de ações, investimentos e políticas públicas destinadas à ampliação e universalização dos serviços essenciais de saneamento básico. coleta direta ou indireta de lixo, abastecimento de água por rede global e esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial. Requerimento de número 8.574 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para que o retorno às aulas presenciais seja decidido observando os critérios científicos, possibilitando a segurança tanto dos alunos quanto dos profissionais de educação. Requerimento de número 8.575 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para a priorização das políticas e ações destinadas à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, incluindo amplo acesso a métodos contraceptivos e a tratamentos e exames ginecológicos preventivos e a defesa do parto humanizado, bem como campanhas sobre esses temas e suas relações com a autonomia e os direitos da mulher. Requerimento de número 8.576 seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para o desenvolvimento de ações e políticas públicas destinadas especificamente ao enfrentamento dos transtornos psicoemocionais das mulheres em decorrência da pandemia, bem como o uso abusivo de álcool e outras drogas entre as mulheres durante o período de pandemia da COVID-19. Requerimento de número 8.577 de 2021 seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para as intervenções específicas com o propósito de garantir o direito humano à alimentação adequada enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 em especial para as famílias de baixa renda e monoparentais. Requerimento de número 8.578 de 2021 seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para a criação de ações, iniciativas, parcerias e políticas públicas em conjunto com as outras secretarias destinadas à população transexual. Requerimento de número 8.579 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a garantia do acesso efetivo ao sistema de ensino remoto para os alunos da rede pública estadual, considerando, entre outros aspectos, à falta de ferramentas tecnológicas e internet e à realidade social, parental e educacional de muitos núcleos familiares, em especial nas periferias urbanas e na área rural. Requerimento de número 8.580 de 2021, seja encaminhada à Secretaria de Saúde pedido de providências para a realização e ampla divulgação de campanha destinada à conscientização da população quanto à gravidade da pandemia de Covid-19, incluindo o número de pessoas mortas no país e no Estado, sequelas decorrentes da doença, reforço sobre as medidas de prevenção, em especial uso de máscaras, higienização das mãos com sabão ou álcool em gel e distanciamento social, e orientações básicas sobre situações específicas, a exemplo do uso de transporte coletivo e restrições de acesso a serviços essenciais de saneamento básico. Requerimento de número 8.581 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para incremento das ações de capacitação de mulheres, especialmente de baixa renda, visando aumento de suas chances de empregabilidade e acesso ao trabalho formal, bem como potencializar as atividades de produção e serviço nos meios rural e urbano e qualificar o empreendedorismo e a gestão de negócios, considerando-se a organização, as demandas dos respectivos territórios, com foco na geração de renda e na autonomia financeira. Requerimento de número 8.584 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para intensificação e o reforço das ações, das ações, iniciativas, parcerias e políticas públicas destinadas à melhoria das condições das mulheres trabalhadoras da educação. Requerimento de número 8.586 de 2021 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para realização e ampla divulgação de ações e campanhas destinadas à devida valorização do trabalho doméstico e às necessidades de que ela seja compartilhada por toda a família, em vez de ser realizado majoritariamente pela mulher, com destaque ainda maior para essas questões no contexto de isolamento social decorrentes da pandemia do Covid-19. Requerimento de número 8.588 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para a inclusão da categoria dos professores como grupo prioritário no calendário de vacinação. Requerimento de número 8.589 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para intensificação e o reforço das ações, iniciativas, parcerias e políticas públicas destinadas à melhoria das condições das mulheres trabalhadoras da saúde. Requerimento de número 8.590 de 2021 seja realizada audiência pública para debater a violência obstétrica, parto humanizado, saúde sexual e reprodutiva, saúde infantil e o agravamento dessas condições no contexto pandêmico e pós-pandêmico. Requerimento de número 8.591 de 2021 seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre quais ações, programas ou projetos existentes em Minas Gerais tem por foco a promoção do trabalho, emprego e renda de mulheres, prestando-se ainda esclarecimento sobre as perspectivas, previsão e execução orçamentárias. E o requerimento de número 8.592 de 2021 seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para ampla divulgação aos demais órgãos do Sistema de Justiça das recomendações exaradas no TJMG em razão da pandemia. São estes os requerimentos extraídos do Sempre Vivas 2020. Faremos agora a votação em bloco nominal. Em votação os requerimentos como vota a senhora deputada Andréia de Jesus. Obrigada. para a votação como vota a deputada Leninha. Eu voto sim, presidenta, nos requerimentos apresentados. Obrigada, deputada Leninha. Como vota a deputada Andréia de Jesus. Obrigada. vota sim, presidenta, em todos os requerimentos foram lidos. A deputada Ana Paula Siqueira vota sim aos requerimentos. Aprovado os requerimentos. cumprida a finalidade da reunião, a presidência indaga as senhoras deputadas Andréia de Jesus, deputada Leninha, se querem fazer uso da palavra para alguma ponderação, algum comentário. Obrigada, senhoras e senhores Não, presidenta, eu queria agradecer mais uma vez, nós retornando aos trabalhos das comissões, é importante a gente, mesmo em tempo de pandemia, seguir com a nossa metodologia, nosso ritmo, mesmo com algumas dificuldades de forma remota, mas é o nosso compromisso de fortalecer essa comissão, de trazer para o debate, o bom debate, as questões que envolvem não só as políticas de prevenção, o combate à violência, mas principalmente de proposições de proteção, de prevenção e de oportunidades para nós mulheres. Obrigada, presidenta, uma boa tarde a todos e todas. Obrigada, deputado Leninha, deputado Andréia de Jesus. deputado Leninha, eu quero aproveitando ainda aqui o encerramento da nossa reunião extraordinária do dia de hoje, destacar que, lamentavelmente, a gente vem percebendo o aumento da violência política de gênero, fizemos, inclusive, somos autoras, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, autoras do requerimento de apoio, manifestação de apoio às vereadoras Moara Saboia, do município de Contagem, e também da vereadora Dandara, do município de Uberlândia, requerimento de número 7.769 de 2021, pelos ataques racistas e machistas dos quais foram vítimas durante sessões remotas realizadas nas câmaras municipais dos seus respectivos municípios. Quero destacar que nós estamos observando o aumento da violência política de gênero, inclusive tivemos a oportunidade de participarmos conjuntamente de uma atividade realizada pelo Instituto Sapucaí, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais, a subsessão de Itajubá, e também o Setorial de Políticas Afirmativas do PT de Itajubá. Fomos convidadas a tratar exatamente desse assunto política, violência política de gênero. Eu quero aqui parabenizar os promotores, as pessoas que promoveram, as instituições que promoveram um debate, foi um debate riquíssimo, né, Leninha, na manhã de sábado, onde todas nós estivemos lá presente, demonstrando a preocupação, inclusive, de cada uma de nós, deputadas, que exercemos um mandato e estamos, infelizmente, sujeitas à violência política de gênero, como também a preocupação desta comissão, que se coloca à disposição para fortalecer a luta de todas as mulheres que querem, inclusive, se colocar à disposição da política institucional. Quero destacar que a atividade realizada em Itajubá foi uma atividade suprapartidária e eu reforcei naquela ocasião, quero destacar novamente aqui na nossa comissão, que essa luta no enfrentamento à violência política de gênero e a violência, toda a forma de violência contra nós mulheres deve, sim, ser feita de forma suprapartidária para, inclusive, nos fortalecer e garantir que tais violências cessem frente a tudo que já vivemos e o retrato, o volume de requerimentos apresentados aqui, extraídos do nosso evento Sempre Viva, fica muito claro que nós mulheres somos vítimas naturalmente de problemas advindos de vários fatores, inclusive dos fatores naturais, inclusive dos problemas sanitários e a violência é uma situação que pode ser evitada com o apoio e o suporte de toda a nossa população. Então, eu queria agradecer a presença das deputadas e destacar essa importante atividade que participamos no sul de Minas de forma remota, clara, em função da pandemia do Covid-19. E quero destacar também, deputada Andréia, deputada Leninha, que no próximo domingo é dia das mães, e eu quero aproveitar a oportunidade hoje aqui da nossa comissão para cumprimentar todas as mães, lembrar de todas as mães que perderam suas vidas para o Covid-19, são muitos filhos que estão sem suas mães nesse momento, muitas mães que perderam seus filhos e as mães simbolizam cuidado, amor. A pandemia exige e exigiu de nós um afastamento social dessa pessoa que muitas vezes é o nosso colo, né? As mães são um sinal de amor, de cuidado, de atenção, de proteção e o isolamento social nos distanciou dessas mulheres tão guerreiras e tão importantes na nossa vida. Domingo agora é um dia importante, infelizmente nós ainda pedimos a manutenção dessa nossa condição de evitar as aglomerações, infelizmente a vacinação ainda está em um ritmo muito lento no Brasil, Minas Gerais não está diferente, nós precisamos que a nossa população esteja imunizada para nos propiciar aí tantos encontros necessários já, né? Diante dessa situação toda. Mas deixar aqui o meu abraço especial para todas as mães e para todos os filhos, não há sociedade sem mãe e elas de todas as formas, as mães naturais, as mães de amor, as mães que criam seus filhos e criam o filho dos outros, as mães de referência, as madrinhas, muitas madrinhas são as mães de referência de muitos de nós, vou deixar aqui um abraço carinhoso a todos e a todas pela comemoração do Dia das Mães. E aí, Andréia, né? Feliz Dia das Mães para você, Leninha, feliz Dia das Mães, né? Para você, para todos aí da sua família e a todas as mães aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de Minas Gerais. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ATRA e encerra os trabalhos.